Você vai viajar para o Chile ou para o Peru e está totalmente perdido em relação ao espanhol? Não sabe falar nada, nem buenos dias, buenas noches. Chegou no lugar certo. Aqui no canal eu tenho uma playlist apenas de um curso de espanhol para viagens que eu estou fazendo para vocês gratuitamente para facilitar a vida de vocês como turistas já com as frases mais úteis que vocês podem precisar de acordo com cada situação na viagem. Cada vídeo é uma situação diferente e no vídeo de hoje eu vou falar as frases mais prováveis que vocês vão escutar ou ter que falar lá no hotel. Tanto na recepção quanto quando você já estiver dentro do seu quarto. Caso vocês liguem para o hotel para reservar ao invés de usar as plataformas normais como o Booking ou o Airbnb, essas são as frases que vocês vão precisar falar. Eu anotei tudo aqui, então eu vou ficar lendo e falar a versão em português e a versão em espanhol para vocês aprenderem. Primeiro, gostaria de fazer uma reserva para os dias 3 e 4. Em espanhol seria Quisiera hacer uma reserva para as noites de 3 e 4. Vocês têm quartos disponíveis para a segunda semana de julho? Tienen habitaciones para a segunda semana de julho? Quanto custa o quarto de solteiro ou de casado? Quanto cuesta a habitación simple ou doble? O café da manhã está incluído? O desayuno está incluído? Vocês aceitam cartão de crédito? Aceptam tarjeta de crédito? Vocês podem me recomendar algum outro hotel na região perto? Estou falando bem devagar aí para vocês pegarem. E aí as respostas do hotel, né? Pelo telefone. Provavelmente lá no começo eles vão falar O está, né? Vocês já sabem, se vocês viram as outras aulas, que o S eles não pronunciam. Eles trocam pelo R. Então não é está. 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 É tipo R mesmo. O quarto para um casal ou o quarto de solteiro custa? La habitación simples ou la habitación doble cuesta? Tanana. O café da manhã está incluído? O desayuno está incluído? Aceptamos todos os cartões de crédito? Aceptamos todas as tarjetas de crédito? Aí já no hotel vocês vão falar outros tipos de frases, né? Principalmente quando vocês estiverem conhecendo o hotel ou pedirem mais informações sobre as comodidades que eles oferecem. Vocês têm piscina, sauna, sala de ginástica? Têm piscina, sauna, sala de gimnasio ou gym? Onde está a piscina? Donde está a pileta ou a sauna? Fica no 15º andar. Está no piso 15. Tem frigobar no quarto? Há minibar na habitación? Os quartos têm TV a cabo? Las habitaciones tienen TV a cable? Tem cofre no quarto? Há caja de seguridad en la habitación? Inclusive é muito importante deixar o seu dinheiro nesses cofres para evitar qualquer transtorno ou perrengue na viagem. Tem ferro de passar no quarto? Há plancha en la habitación? A que horas é o check-out? A que horas se deve deixar la habitación? Agora vocês vão estar já acomodados, né? Dentro do quarto e tal. E vocês querem pedir coisas extras, né? Tipo, serviço de quarto. Então quais são as frases mais comuns que vocês podem utilizar aqui? Preciso de mais cabides. Olá! Necesito mais perchas. Perchas. Vocês têm um serviço de lavanderia? Têm um serviço de lavanderia? A TV não está funcionando direito. A TV não está funcionando direito. Parece que o controle remoto não está funcionando. Olá! O controle remoto não funciona. Puedem vir a ver o que passa? Mesmo coisa com ar-condicionado. O ar-condicionado não está funcionando bem. Ou então quando é o contrário, né? Não é ar-condicionado, quando é a calefação. A calefação não está funcionando bem. Não está funcionando bem. Puedem vir a ver o que passa? O secador de pelo não funciona. Que é o secador de cabelo. Não tem papel higiênico no banheiro. O lavabo está tapado. A pia está entupida. A rejilla do banheiro está tapada. O ralo do banheiro está tapado. Gente, espero que não aconteça com vocês. Mas se acontecer, vocês já sabem que o ralo do banheiro se chama rejilla do banheiro. Eu poderia trocar de quarto, né? Porque tem tanto problema no carro. Me podrias cambiar de habitação? Me podrias cambiar de habitação também? E agora por último, vamos ver os pedidos e necessidades que vocês podem ter, né? Para solicitar lá na recepção. Tienen servicio de despertador? Né? Se você tem serviço de despertador para que te acorde. Para que você não perdeu os passeios com a We Love Chile. Ou com a We Love Peru, no caso. E se sim, você pode falar. Poderiam despertar-me às seis, por favor? Vocês podem me acordar às seis horas? E no caso seis, eles também não pronunciam esse S no final. A maioria. Então, sei. Eu aposto que eles até vão pedir para tu repetir qual é a hora que tu quer que eles te acordem. Porque sempre que eu vou assim para a prédia de amiga minha, principalmente quando o porteiro é um pouquinho mais velho, né? Aí eu falo, ah, vou para o piso seis. Aí ele, qual piso? Aí eu, seis. Aí ele, sei. Aí eu, sei. Aí eu, sei. Porque eles não usam S no final, gente. É bizarro. Mas não usam. Bizarro assim, né? Porque se escreve com S no final e eles não pronunciam. Mas quem é bizarro, na verdade, é a gente, né? Porque é a gente que está no país deles e é a gente que tem que entender e falar como eles falam. Há algum parque aqui cerca donde eu pueda correr? Há algum parque aqui perto onde eu possa correr? Há algum lugar aqui cerca donde eu pueda cambiar dinheiro? Donde eu pueda cambiar plata? Há algum lugar perto onde eu possa trocar o dinheiro? Como está la cotización del real? Como que está a cotação do real? Quisiera hacer una llamada a Brasil. Quero fazer una llamada para o Brasil, né? Como é que eu faço? Puedes pedirme un taxi, por favor? Podem pedir un taxi. Donde eu puedo alquilar un auto aquí cerca? Ou então, donde eu puedo arrendar un auto aquí cerca? Inclusive, eu não recomendo vocês alugarem carro aqui porque não vale a pena. Trânsito de Santiago é pior que de São Paulo. E não tem estacionamento na rua. E os que você acha são caríssimos. Então não vale a pena alugar carro aqui em Santiago. E na próxima aula a gente vai falar sobre espanhol para comprar roupas, né? O que vocês vão falar quando estiver lá na loja? Ver aquela brusinha, aquela blusa que você gostou? O que você vai falar, não é mesmo? E se você tiver qualquer dúvida em relação ao planejamento da sua viagem, tanto para o Chile quanto para o Peru, você pode falar com a gente no WhatsApp que a gente vai te ajudar com tudo do seu planejamento, de acordo com o seu perfil de viajante. E com o seu orçamento de viagem. E a gente também te passa o portfólio com todos os nossos passeios turísticos. Tanto em Santiago, deserto do Atacama, salar do IUNI, Peru. Gente, são vários lugares, tá? América Latina que nos aguarde. E se tiver ficado qualquer dúvida em relação a essa aula, deixa aqui embaixo também nos comentários, que depois eu venho aqui para responder todo mundo. Já deixa o like se eu tiver te ajudado com esse vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula de espanhol. Um beijo. Tchau.